Chorei Eu quero é sair dessa miséria, não insiste nem me dera Não, saideira não Se eu continuar fica ruim, não vou responder por mim Telefone quer pular na minha mão Meus dedos dizem sim, a cabeça fala não Afinal você já sabe Por quê? Você sabe não combina, celular com bebida É áudio, coração, declaração, foto antiga Você sabe não combina, celular com bebida Quando não é amor, a gente nem liga Você sabe não combina, celular com bebida É áudio, coração, declaração, foto antiga Você sabe não combina, celular com bebida Quando não é amor, a gente nem liga Não, saideira não Eu quero é sair dessa miséria, não insiste nem me dera Não, saideira não Se eu continuar fica ruim, não vou responder por mim Telefone quer pular na minha mão Meus dedos dizem sim, a cabeça fala não Afinal você já sabe Você sabe não combina, celular com bebida É áudio, coração, declaração, foto antiga Você sabe não combina, celular com bebida Quando não é amor, a gente nem liga Quando não é amor, a gente nem liga Cê sabe, não combina